Fala aí minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade meus crias, hoje eu tô aqui mais um dia na conta de um dos meus inscritos que mais participou do meu vídeo passado Pra tá fazendo pra ele uma recarga monstruosa e zerarmos todos os eventos, é isso mesmo, tropa? Como vocês podem ver, mano, hoje chegou aqui no servidorzinho brasileiro, personagensinho Anitta Vamos tá pegando pra ele e vou tá mandando várias Anittas aí pro pessoal do nosso chat, mano Então se você tiver o sonho de ganhar muitos diamantes de graça, quer virar o próximo gemadão do Free Fire Ou até mesmo me emprestar sua continha pra eu tá gravando meu próximo vídeo Já pega visão, assiste esse vídeo daqui até o final, responde todas as perguntas que eu vou tá fazendo Lembra de deixar o likezão no vídeo também, pra fortalecer a lenda e pro seu comentário aparecer pra mim Mano, só aparece pra mim os comentários de quem deixou o like e de quem é inscrito no nosso canal Se você esquecer de fazer uma dessas coisas, seu comentário nem aparece e você não tem a chance, tá ligado rapaziada? Enfim, mano, agora vamos fazer aqui aquela recarga monstruosa Vou colocar aqui mais ou menos uns 10 mil diamantes pra gente tirar absolutamente tudo e já volto Pronto rapaziada, fizemos ali um pouco melhor do que a encomenda Colocamos 11.220 diamantes Cê tá doido, Brasil, ó Pra começar, bicho, já bora pegar aqui, ó Um personagenzinho, eu acho que eu vou ficar com o pacotezinho do Shiro personalizado Aí, ó, o Shirozinho Prêmio comenta pra mim qual dos três itens que você pegaria na sua conta E já bora fazer a brava pegando aqui, ó, pacotezinho da patroa, meu parceiro É disso que eu tô falando Mano, quem também quiser ganhar a Anitta no Free Fire, já comenta pra mim, patroa E deixa seu ID na frente que eu vou tá mandando vários diamantes pra vocês coletarem aqui o personagenzinho É isso mesmo, rapaziada, ó Vamos pegar também, enfim, de uma vez, aproveitar que a gente já tá na chuva, né E vamos se molhar e pegar aqui, ó, prêmiozinho de recarga acumulativa Manos, ó, por enquanto já pegamos basicamente tudo que nos interessava E bora começar aqui pelo eventozinho, Fih, naquele estilo, rapaziada Loja da Loucura é o novo evento que chegou aqui no servidor brasileiro Se não me engano, Fih, cadê? Não tem como eu ver as premiações, não, mano Ó, lista de recompensas, tá maluco, Fih? Dá pra gente conseguir aqui, ó, seis, sete pacotes principais Algumas caixas Emote do Buia e café da tarde, mano Tá de brincadeira, garinei, gente Boa, Brasil, tá maluco, Fih Nossa, vamos conseguir pegar muita coisa boa, rapaziada Quem confia, aliás, quem também tá precisando, né De um pacotinho, já comenta pra mim, mano O novo pacote, aliás, comenta loja da loucura Que eu vou tá zerando esse evento na sua conta, meu parceiro Ó, vamos tentar pegar tudo, rapaziada Eu não faço ideia, mano Ó, do que que dá Eu vou tentar zerar, né, tropa Ó, bora pegar aqui, ó, personagenzinho também O conjunto da poderosa Naquele estilo, rapaziada E só bora, Brasil Ó, vamos tentar comprar, mano E zerar esse evento, não sei se dá, hein, tropa Ó, como é uma loja, mano Ó, sala criativa Vamos pegar também, cataninha do Tsunaymes Bora pegar aqui, ó Fragmento de arma evolutiva Eu nem sei se tem Ah, tropa, lá zeramos o evento muito fácil, doido Calma, pra gente melhorar Pra ficar boa a situação, mano Vamos pegar nossa personagenzinha, ó Colocar aqui a patroa Só no dale, dele, dele, dola E agora, Fih, vamos liberar o pacotinho de luxo dela, né, minha tropa Tá ligado, mano Ó, aqui, deixa eu ver Qual que a gente começa, não Eu vou começar com esse pacote daqui, tá Vamos abrir esse pacote, então, de uma vez, mano E deixar equipado na patroa Comenta pra mim uma nota de 0 a 10 O que que vocês acharam desse pacotinho Ai, canica Calma que a gente ainda tem que equipar o emoji, tropa Tô esquecendo, mano Ó, emotezinho dos deuses Tá ligado E vamos colocar só o quadradinho Cê tá doido, Fih? Envolvente, tá, tropa Fala teu, meu mano Gostei demais Ó, aqui Tem isso aqui também Que esse cabelo É, mais ou menos, né, tropa Eu quero deixar o cabelo daninho também, meu doido Cadê o cabelo? Perdi, tropa Ah, tá aqui, mano, ó Bora, deixa aí equipado também de uma vez, né, pãozeira Bora passar agora pra frente E zerar os próximos eventos Meu parceiro, meu parceiro Meu parceiro, tem muito diamante Pra gente tá fazendo a baguncinha, né, minha tropa Tá ligado, ó Bora Três dimas Vamos torcer pra gente ganhar o pacote E o principal Seria só a boa da boa, né Aqui, token de cubo Tá, Mac Que basicamente nesse evento daqui, rapaziada É só a gente roletar E torcer pra gente ganhar aqui as melhores premiações Tá ligado? Ó, vou ficar aqui com outro token de cubo Esse token aí, pra quem não conhece Pode ser trocado na loja, Brasil Aí a gente pode pegar muito pacote Tá fazendo a braba na cotinha E tá ligado, meu mano Ó, bora Mais um token de cubo Tô nem vendo Bora pegar o máximo de tokens que der, rapaziada Ó, aqui Hum, é agora MP5 O token me quebrou, hein, tropa Eu vou ficar aqui com o token Só pra gente tentar trocar as coisas na loja Mas eu não sei, hein, família Aqui Por exemplo Eu vou pegar o token de cubo Mas eu preferiria, na minha opinião Pegar a katana, família Ó, bora Mais token de cubo aqui Cê tá doido, filho Tá muito caro Já é carinosa Ó, boa Conseguimos o pacote principal E agora, filho O próximo token custa quanto? Quatro, rapaziada Meu Deus do céu Vinte e um, tá Dá pra gente pegar aqui, ó Pacote do Tsunamis Tranquilo Vou pegar também Pacote da Lolita, tá, Mac? Mano, agora a gente tem três tokens E pra gente conseguir pegar alguma coisa boa É, tropa Eu não sei, mano Eu acho que eu vou ficar Ó, ticket da incubadora E vou pegar também essa caixazinha daqui, tropa Comenta pra mim, mano Se eu fiz uma boa escolha Ou se vocês escolheriam alguma coisa diferente do que eu, cara Ó, aqui Tá, Mac Esse evento aqui da Anitta Tá padrão Já pegamos a personagem, né? Vamos ver Ô, meu parceiro É disso que eu tô falando Que coisa boa, rapaziada Tá maluco, filho Respeita nós Os brasileiros É o melhor do mundo, mano Nosso servidor Tá em outro patamar, filho Respeita Ó, aqui Nove dinamante Só bora que bora Dá-lhe que dá-lhe Aí, eu achei que ia ver um emotezinho Rapaziada, a gente tá doido, mano Ah, não Que tristeza, Berg Ó, bora Vinte e nove dimas Caixazinha ali Que caixa de que é isso, mano? Ó, caixa do Pet Draco Eu acho que era isso, né, tropa? Meu jogo tá em uma linguagem que eu não faço a menor ideia de qual linguagem que seja, cara Não é inglês Não é espanhol Não é indiano Também que indiano é um monte de rabisco, cara Aqui eu não sei que língua que tá, não, tropa Eu acho que provavelmente Hum, não faço ideia Ó, bora Conseguimos uma C80, é isso mesmo? Ó, King Fighter Tá maluco, filho Ó, bora Dois nove nove emotezinho Tá, chuva de dinheiro Não é ruim Comenta pra mim Emote chuva de dinheiro Quem tá assistindo o videozinho da lenda completo Tá ligado E bora, Brasil Ó, três nove nove No da lenda, cara Meu Deus, Garenosa Eu achei Eu jurava que a gente ia conseguir pegar Esquizinha evolutiva Gostos e na azeite, né, tropa? Pronto, bom Mas pelo menos já tá aqui na conta Ó, umpisada da evolução Se você também tá precisando dessa umpizinha Já comenta pra mim Nova arma Aliás, essa aqui não é nova não, né? Comenta ump evolutiva UMP evolutiva Ó, bora Aqui conseguimos ainda Uma caixazinha lote Pai zoveiro Pai zoveiro E vamos tentar agora, rapaziada Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, tá, meu parceiro? Eventinho da redenção Pode preparar seus diamantes Que o negócio é roubado demais, família Ó, chama no Dale, dele, dele, dola Conseguimos ali, fi A Anitta tem um docinho Movente, né, rapaziada? Tá maluco, fi? Ó, bora Mais um toquezinho Uh, lá, lá O chama no pet, rapaz Agora eu gostei Agora eu vi vantagem Ó, bora Conseguimos aí Pra topinho Hum, tropa Não tô gostando muito disso, não Boa Mais um toque Mais um toque Ah, agora tô achando interessante Ó, pet draco Tamek Hum, outra camiseta Meu Deus do céu, galera Uh, agora sim, tropa Cê tá doido, fi Só falta mais um agora, embleminha Conseguimos ali Literalmente muito fácil, né, cara? Eu acho que essa foi uma das vezes Mais rápidas que eu consegui Tanto emblema assim, meu mano, velho Agora eu tô até animado, fi Vou querer Ó, chamando o Dale Conseguimos aqui agora Petzinho robô Não é tão ruim, né, tropa? Mas também não é tão bom também, né, mano? Comenta pra mim, cara Um dos petzinhos que você mais gostaria De ter, meu parceiro Vapo, vapo, vapo Executou o evento, rapaziada Respeita a nós, mano É o melhor do mundo, mano Já comenta MDM Não tem como Lepuzir é chuva de vapo, mano Felicitatios Tá ligado? Vamos pegar aqui também, ó Projeto de cria Coisa boa E agora Esqueça, minha rapaziada Tá ligado? Skinzinha redenção Quem também tá precisando Dessa skinzinha lendária Comenta pra mim Skin lendária, mano Rapaz, ó Vamos ver aqui agora Hum, tropa Calma A gente tem ali Dez tickets, mano Temos um projeto E três pedras de evolução Talvez a gente nem precisa Gastar diamantes Por aqui, tá ligado? Ó, boa Mais um projeto Só... Hum, eu achei que havia uma pedra, mano Se viesse mais uma pedra Era só chamar no Dalen E trocar por uma outra Skinzinha Pra ficar naquele estilo Né, minha rapaziada? Ó, bora Mais nada Hum, que trem ruim, mano Ó, chama Boa Mais uma pedra, cara E agora, Brasil? Será que eu tento, tropa? Hum, não sei Calma Deixa eu analisar aqui, ó Não cremos cânico Tá, dá pra gente pegar Essa skinzinha daqui Eu acho que é isso que eu vou fazer Rapaziada Comenta pra mim O que vocês acharam Dessa incubadorazinha da OG Eu gostei demais, tropa Achei nota 10 de 10 Pode comentar O que vocês acharam também Olha essa belezura, fi Fala se a Anitta Não fica raipada Com essa OG, mano Tá maluco, fi Ó, bora 73 de luck, mano A nossa chance De conseguir alguma coisa Aqui vai ser grande, cara Ó, bora A raridadezinha dessa skin Não é tão grande assim Se não me engano É raridade roxa Dá pra gente tá conseguindo fácil Porém, dessa vez Deu ruim, né, rapaziada Calma Calma, Lepulzeira Respila Isso, ó, bora Meu parceiro Ó, vamos Nada Muita Nossa, muita porcaria, cara Ó, não, doido Ó, bora Nossa, 9 fragmentos de cubo, tropa Isso porque eu achei Que a gente ainda teria a chance De conseguir Muito como mágico fácil Só que não, né, minha tropa Calma Calma, Lepulzeira Vem aqui, mano Precisamos aí de dois Tiquetezinhos De diamante royale Pra gente Ai, manter a esperança viva, cara Comprei três sem querer, cara É isso Pode fazer falta pra gente Mais pra frente, né Mas espera, mano Ó, chama no Daledele Deledola Vai vir agora A skinzinha do diamante royale Pra nós passar pra frente E esquecer disso Passar pra outro nível, né, tropa Outro patamar, mano Não, cara Mas não pega nada Mas não pega nada não Brasil Ó, aqui Armas e o royale Ó, um Bora Um fogueira, mano Calma Talvez É, talvez Compensa a gente Tentar pegar aqui Com o Tiquetezinho, né, mano Armas e o royale Tá hypado Dessa vez Eu gostei Comenta pra mim aí também Quem gostou do Armas royale Lutadores Só comentar pra mim Lutadores, rapaziada Ó, bora Vamos torcer, mano Pra dessa vez Ser diferente Já vi 24 horas E mais 24 horas Mano Mais 24 horas, cara Ó, bora Dois tiquetezinhos, né, tropa Temos chance ainda, mano Enquanto tem bambu Tem flecha, cara Ah, mano A raridade dela é roxa, carinha É, agora eu vi um negócio De raridade branca Tá, seis scanner Não é ruim, né, rapaziada Eu não posso falar pra vocês Que é ruim Mas também tá luxo De ser bom, meu parceiro Tá amarrado, fi Ó, bora Personagem aqui Não tá precisando De basicamente nenhum Vamos dar uma olhada Aqui agora, fi Calma Deixa eu ver Se tem katana kendoka Porque daquela vez, mano Ó, bora Vamos Ah, tropa Por que eu não consigo pegar, mano? Eita de sacanagem Calma, calma, rapaziada Ó, aqui, nossa Precisamos pegar um veículo, família Agora eu tô nervoso Pera, vamos pegar, ó Passizão de elite Pra essa lenda ficar Raipadona na parada Daqui a pouco ele libera Mais uma esquizinha Lá na conta dele também Ó, boa Conseguimos um veículo Diferenciado aqui Não é tão bom, né, tropa Vou ser sincero pra vocês Que não é aquele veículo Que você fala assim Ó, mas que beleza de veículo Mas, enfim Ó, vamos ver Se aqui no Brasil Ainda dá pra comprar Eu acho que não dá não, né, tropa? Ah lá, mano Eu acho que já saiu daqui É, família Vamos passando então Pra frente, mano Porque a gente ainda tem Mais algumas coisas Pra gente tá conseguindo Tá ligado? Ó, caixa Ai, cara, pera O livro tá aqui 21, tá? Vai, completou as caixas aí Que a gente queria Agora, vamos lançar Passando aqui Ó, mochila Que a gente tem Não, mas eu queria Ó, pintura facial Da terra Bora, nossa Peitoral da miséria Meu Deus Mas não é peitoral de miséria, galera Ó, felicidade Ó, felicitações Tá, mano Ó, bora Aqui Só pegando mercadoria Caixazinha de carro Meu parceiro Essa caixa daqui Tá falida Ó, bora Daqui Mais nada Daqui Mercadoria Mas esse o quê? E aqui também, ó Pacotezinhos Padrão, minha tropa Padrãozinho FIFA Tá ligado Naquele estilo Ó, agora Pra gente trocar, mano 45 Eu vou completar O pacote Da gratitude, ó Naquele estilo Vamos pegar o sapatinho Aqui agora Também, meu parceiro Aqui mais 29 Minha tropa Vou pegar É, vou pegar o que tem aqui Pra pegar, rapaziada Pelo menos eu acho Que algumas das skins Por aqui São skins novas, né Eu acho, tropa Eu acho, meu mano Ó, essa daqui Eu sei que não é nova Tá padrão E vamos deixar aí Um tokenzinho na conta Tá, Mac? Agora eu fiz 16 Rapaziada Meu Deus, mano Eu vou aproveitar Que ele usa skinzinha feminina E vamos tá pegando Um peitoral aqui também Pra dar uma diferenciada E deixar a continha Em outro patamar Pra ele fazer as escolhas Dele ali Colocar aí Só a skin cabulosa Meu mano Ó, aqui Peitoral do praiano Padrão Vamos pegar aqui também Tem gás quei, tropa Vamos pegar aqui também Chinelo, meu mano Boa, rapaziada Ó, daqui, mano Eu acho que já foi Basicamente tudo Vamos dar uma olhada Aqui agora Só no nosso livrozinho Do hype Pra ver A gente ver Onde que a gente vai Conseguir deixar As coisas nessa conta Né, ó Bora, desbloquear Conseguimos aí Mochilinha Padrão Mac Johnson Vamos liberar Vamos liberar aqui agora Granadosa Chama no Dali Ó, boa Granadinha também Insana Vamos pegar Caixazinha Lute Já vai pulando aí Garina Vai pulando Que eu tô com pressa Hoje, doido Ó, parede de gel Dali dele Deledola Ó, paredinha da boa Muxa, mano Dali, rapaziada Cataninha dos deuses Meu parceiro É disso que eu tô falando, mano Ó, aqui Por muito pouco, hein, tropa Talvez compensa, mano Tá faltando aqui Poucos tokens Hum, não sei, tropa A gente tem aqui Daria pra gente comprar Mais de 10 caixas, mano Será? É, mas eu não sei Pera, deixa eu ver aqui Nossa arminha de evolução, mano Ó, aqui Mac Vamos conseguir deixar ela No próximo level Levelzinho 3 Que era o nosso objetivo Conseguimos deixar aqui também, tropa Ó, o próximo Hum, 120 Eu acho que é mais fácil A gente conseguir, mano Deixar o livrozinho Em outro patamar É isso que eu vou fazer Ó, bora Dá pra gente pegar aqui 500 Hum, mas não dá Porque a gente não tem um desconto Né, família? 517 Caramba A gente ia precisar bastante Do desconto Mas já que não veio Vamos abrir 13 caixas, tropa Será que deu, mano? Eu tô achando que deu, hein, rapaziada Ó, bora aqui Livrozinho do hype Sai pra lá, jacaré Daqui a pouco eu abro A skinzinha evolutiva Vamos ver se a gente vai conseguir pegar Ó, o Atomsonzinha, meu parceiro Por 7 tokens, minha rapaziada Agora sim, mano Nunca foi sorte Sempre foi Deus Já comenta pra mim Nova Atomson do livro Mano, comenta Atomson do livro Que eu vou estar sabendo Que você também tá precisando Dessa arminha E vamos estar dando jeito De resolver isso na sua conta, né, meu parceiro? Vamos pegar tudo doido Ó, aqui agora, fi Restou pra gente Só abrir os pacotinhos Que a gente ganhou Tá ligado, ó Chama no Dalen, minha rapaziada Tem que respeitar É o melhor do mundo Não tem como, ó Bora, mais um pacotinho aqui Pacotinho da Lolita também Pacotinho do Sombra Roxa Que é muito hypado Conseguimos ele baratinho Se não me engano 150 diamantes Pacotizão de luxo da Anitta Conseguimos aqui também, ó Só pacote top, minha tropa Só pacote hypado, mano Ó, aqui Mac Johnson's Tem aqui uma caixazinha também Diferenciada das iguais, né Bora selecionar essa daqui mesmo Tá brabo Tá bom demais Emotizada, fi Tem que respeitar nós, mano Olha o tanto de emote Que a gente conseguiu, meu parceiro Tá maluco, fi Ó, chuvazinha de dinheiro Tá ligado E vamos colocar o nosso trono aqui também Pra gente, ó Ai, caliga Coloquei no lugar errado, né Pra variar Fiz besteira, né, minha tropa Ó, coloca o emote do café de novo E agora sim, meu mano Véi, comentem pra mim O que que vocês acharam Dessa continha Conseguimos muita coisa boa, doido Ó, topsozinha dos deuses Vamos colocar aqui, ó Até Double Vector Tá tendo, mano Sério Tem que respeitar nós Foi muito bom O que a gente fez nessa conta hoje Já dá uma nota de 0 a 10 O que que vocês acharam Enfim, amanhã tem mais Pode ser na sua conta Só depende de você Um abraço muito Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau